O custo de produção do algodão, assim como as outras comodidades, também teve um aumento. Esse aumento se deu devido à alta dos insumos. Alguns especialistas falam em um aumento acima de 50% do custo de produção. O Estado vem apresentando nas últimas safras bons resultados, tanto do algodão safra quanto algumas regiões. Para o algodão safrinha, mas na maioria o algodão safra, o primeiro safra, sempre se destaca com grandes produtividades. Então a perspectiva para esse ano também é de boas produtividades. A Conab prevê que a exportação deve ser de aproximadamente 2 milhões e 50 mil toneladas. O consumo interno deve gerar em 765 mil toneladas. A análise é baseada na expectativa de aumento na economia do setor têxtil. O setor também, além da área que já está apontando bons resultados, crescimento da área se dando pelo aumento do preço do algodão. O mercado vem reagindo bem. Então eu acredito que os próximos anos serão de crescimento. E aí E aí